A CIDADE NO BRASIL Essa é toda contigo, irmão. A CIDADE NO BRASIL O meu trabalho já tinha acabado antes dessa sua alcazarra. Isso não muda nada. Me fala, cadê o Perseus? Você nunca entendeu. O Perseus nunca foi uma pessoa só. É um ideal. Maior do que qualquer um de nós. Me poupa dessa merda. Cadê o lixo do Perseus? Bem aqui. Levado pelo câncer em 83. Não. Um grande homem com uma grande visão. Ele não foi o primeiro Perseus. Assim como eu não serei o outro. Você vem comigo. Você tem sangue nas mãos. Belas palavras vindas do flagelo de Verdansk. Foda-se. Eu não estava bem da cabeça. Por culpa sua. Os ocidentais são tão sensíveis. Vejam onde estamos. Aqui era a frente oriental. O sangue de milhões de pessoas está entrenhado neste solo. Homens e mulheres pagaram caro pelo que tinha que ser feito. Tom. Você é um monstro. Eu devia te matar pelo que você fez. Pelo que fez comigo. Minha vida não importa mais. Pode fazer o que quiser. Termine o que começou. Minha transmissão foi concluída. Eu mudei o mundo, Adler. De maneiras que você jamais imaginará. Aí, o Adler finalmente apareceu.